Oi pra todo mundo, boa noite, boa tarde. A gente tá aqui fazendo mais uma live. Dessa vez tô falando de Miami. Cada dia num lugar aqui, enfim, tô nos Estados Unidos. Vamos ver se dessa vez a gente vai conseguir gravar essa nossa live que a última vez a gente se falou na cidadezinha de Cambridge, perto de Boston. E aí, enfim, não deu pra gravar a live, mas essa vai ficar gravada. E aí a gente pode conversar mais e, enfim, trocar. Tá? Então, pra todo mundo que tá aqui, boa noite, né? Bem-vindos, boa tarde, bom dia. Já descobri que às vezes tem gente que tá na Nova Zelândia, tá nos Estados Unidos, tá em São Paulo, Rio, Recife, Amazônia, enfim. O que que tem aqui de interessante nessa cidade, né? Miami, diferentemente do que eu mesma já achei muito tempo atrás, é um lugar que sim pode ser um polo cosmopolita e de cultura. E tem muita coisa a começar pelo Festival Internacional de Cinema Brasileiro. Então, olha só, gente, acabou de acontecer aqui, cruzei o Gustavo Rosa de Moura, que é o diretor do filme Ela e Eu, que a gente até fez uma mesa, uma live, eu, Gustavo e Andréia Beltrão, que é a atriz protagonista desse filme bem interessante, que de alguma maneira lida com transtornos ou o processo clínico e a transformação de um sujeito da não consciência para a consciência. Então, isso é bem interessante também, como é que a gente pode se curar, viver, chegar na vida, né? Era isso, a personagem da Andréia, foi muito bonita a live com ela, com eles, foi uma conversa muito sensível, a Andréia contou coisas interessantes para a gente. Então, fica a dica, tem no nosso canal, vou pedir depois para a equipe colocar um link para a gente ter essa ponte, né? E, olha só que coincidência, vê como esse nosso tema, ele tá no ar, você vê como é o radar do campo simbólico, porque também encontrei aqui a Bárbara Paz, que tá protagonizando um filme sobre borderline e suicídio. Então, olha bem, a gente tá nessa mesma frequência, né? Como pensar, né? O filme, Sibélia Amaral, o título do filme tem a ver com uma pergunta, ó, ela é de Brasília, é... Por que você não chora? Isso eu achei, achei incrível isso como título, né? Por que você não chora? O que que o choro, né? Que é uma demonstração que eu me deixei afetar, O que que esse choro tem a ver com eu poder elaborar ou eu calar? Inibição, recalque, né? Inibição, sintoma, angústia. Lembra desse texto do Freud? Texto canônico de 26. Fica aqui a referência. O afeto, ele tá aí dentro, né? Inibição, sintoma e angústia tem a ver com circulação de afetos, como a gente vai discutir no nosso curso de casos clínicos. Então, é isso também. Além disso, teve ontem, sábado, show da Adriana Calcanhoto, fechando esse dia do festival. Então, cultura brasileira pulsando aqui em Miami, né? É incrível, porque foi muito interessante ver pra brasileiros, né? E eu acho que talvez majoritariamente, que as pessoas gritavam, né? Assim, era aquele movimento catártico de cantar as canções e berrar, né? Maravilhosa. E canta isso, canta aquilo. E a premiação do festival. Então, assim, por que que eu tô trazendo isso? Porque a cultura, ela ajuda a gente a não enlouquecer. A cultura, ela é clínica. Ou seja, é um espaço de subjetivação. Olha que privilégio você tá num lugar em que você tá vivendo com os seus. Aqui é um espaço de arte, música, cinema e cultura. Arte contemporânea, né? Tem um museu grande aqui, com esse título. Tem, depois, outros museus menores, mas densos, com acervo grande. E que privilégio você poder pensar junto com alguém que tá elaborando o mundo que você vive também. A cultura não é pra gente desdenhar ou ter medo ou destruir ou criticar. Ela é alimento. Ela é interlocução. E isso que eu chamo de espaço de subjetivação, isso é cura. Imagina, você tá vivendo e alguém também tá vivendo, tá pensando o mundo com você. Tá sentindo o mundo com você. Não é isso que é clínica? Transferência, não é isso? Você poder tá junto com o outro, você poder conversar com o outro, e naquela neurose de transferência, naquele elo em comum, naquela ponte, você troca, você comenta, você elabora. outro texto canônico do Freud, recordar, repetir, elaborar. Pra sair da repetição, né, e do recalque, pra coisa vir à tona, pra ter uma lembrança, uma recordação, você precisa falar, falar, repetir, repetir, até que você vai elaborando. Isso é muito clínico, né? É isso. Ó, só deixar entrar na alma. Poder receber. Poder receber, eu diria, a cultura e o outro. Já tô agora chegando nas nossas perguntas, né? O que que é esse outro que você fala tanto? É o outro, ou é o objeto, é você, é você fazer a relação, sem paranoia, tanta, porque sem nenhuma, né, a gente sempre fica um pouco cabreiro, com medo, um pouco fóbico, um pouco paranoico, um pouco histérico, fica fazendo um jogo com desejo, enfim, tudo bem, um pouco, tudo bem, né? Que isso é humano, a gente se assusta com o outro, a gente tem medo, a gente fala, nossa, peraí, será que ele vai gostar de mim? Será que vai me largar? Será que, né, será que eu sou bonito? Será que eu sou feio? Lembra? Que voe o grafo do desejo lacaniano, como é que é isso? Como é que é que eu coloco no outro o que que você quer de mim? O que que você quer? O que queres? Né, então a grande pergunta sobre o desejo, Manuel de Barros, repetir, 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 até fazer diferente. Essa é a síntese da clínica, muito, muito bonita essa citação aqui. Eu só não enlouqueci graças à cultura, Ronaldo. Exato, exato, é isso mesmo. Olha, gente, hoje a nossa live, ela é, né, em princípio, vamos fazer uma live, não é relâmpago, mas ela é de meia hora, então eu vou responder várias perguntas que estão chegando aqui pra gente também sobre o curso, é, pra gente poder, então, né, a gente teve a nossa semana da clínica na prática, então pra gente falar dos vários comentários e questões, pra gente ter esse momento assim, ao vivo e a cores, mas as aulas, né, foram três aulas essa semana, estão no YouTube, estão por aí, então eu tô vendo que as pessoas, né, tem bastante gente assistindo a primeira aula, olha, olha que lindo, achei isso lindo, assim, como pensar a saúde mental é algo que eu acabei de falar, né, assim, aspas, tendência, que bom que a gente tá tendendo a poder se subjetivar, a poder se escutar, então já tem 50 mil pessoas que assistiram e estão assistindo a primeira e vai a segunda, a terceira, então, fica à vontade, vai ficar no YouTube um tempo, a equipe depois vê direitinho, uma, duas semanas, que vai ficar, depois vai, na outra semana, começar o nosso curso mais amplo, como eu falei pra vocês, foram chegando também muitos pedidos pra isso, e é uma pergunta, ó, tem perguntas mais práticas e tem perguntas mais conceituais e mais clínicas, vou tentar abordar esse tripé todo aqui hoje, mas é o seguinte, é, uma primeiríssima pergunta que é, talvez, a mais, mais, assim, é a seguinte, precisa ser psicanalista pra fazer o corpo, o curso? precisa estar fazendo a psicanálise, pode ser iniciante na formação, pode, tem que fazer psicologia, pode ser estudante de psicologia, enfim, todas essas, essas, questões, assim, é que que eu diria, assim, de maneira muito simples, se você se interessa pela psique, se você quer saber o que que é a estrutura psíquica, o que que é psique, né, no grego, alma, se você tem uma interrogação, te interessa, o que que é a subjetividade, o que que é a análise dessa estrutura subjetiva humana, psíquica, você pode fazer um curso, esse nosso que tá aí rodando, que eu acabei de falar, o outro curso mais amplo, que sim, ele é longo, ele é, né, ele vai discutir conceitos, vai aprofundar conceitos, casos clínicos, vai ter 16 aulas, tem um programa dividido em módulos, são vários módulos com eixos temáticos que se abrem em 3, 4 aulas, cada, cada módulo, então, assim, preciso ter um conhecimento técnico a priori, não necessariamente, mas, eu tenho uma vontade de saber o que que é a mente, o que que é a mente vai, vamos dizer, mais ou menos saudável, o que que é poder elaborar, pensar, não se transtornar tanto, não sofrer tanto, desmontar pontos de angústia, fazer elos, né, conexões, é isso, né, é, ó, eu vou, eu tô ouvindo o que vocês estão falando, é bonita essa expressão, saúde mental é minha praia, gente, eu tô olhando a praia aqui, aqui da janela, então, eu posso dizer que é nossa praia, porque é minha também, né, a mente é minha praia, né, essa mind, essa, essa, é, eu diria que a subjetividade talvez seja um pouquinho mais ampla porque o conceito de mente, mas não vamos com tantos filigranas epistemológicos hoje, né, ó, a Suelane diz, pergunta, o conteúdo é muito técnico, Maria? É, ele tem preceitos técnicos, mas não é estritamente técnico, e eu não, não sei se vocês já perceberam, gente, mas eu não gosto de usar uma linguagem hipertécnica ou muito, muito teórica, desconectada da vida, porque senão a gente vai fazer a psicanálise ficar numa redoma de vidro, e o que que eu acredito? Que a gente tem que, pra ter saúde mental, pra ficar menos enlouquecido, pra elaborar, a gente tem que espalhar a palavra, pra fazer uma paródia, né, uma, uma paródia não, mas pra usar essa expressão maravilhosa, expressar, circular, isso, não, não prender, não ficar numa coisa hiperculta, pode ter também, em alguns momentos tem citações, mas não é só a, não é só o hiper acadêmico, vocês sabem, que eu tô aqui nos Estados Unidos, vou ficar esse semestre, como eu falei na outra live da outra semana, na sexta-feira, essa que não gravou, que eu tô aqui pra fazer um semestre acadêmico, então não tenho preconceito nenhum, adoro a academia, o pensamento, o conceito, a biblioteca, os livros, isso me forma, né, tô, como eu contei pra vocês, como, viser em escola, uma espécie de professor que visita e troca em Harvard, que é a base, mas também vou circular, fazer palestras, fazer uns talks, né, uns meetings, em Nova York, Columbia, Princeton, que é uma cidadezinha, no MIT, que é em Boston também, na Boston University, enfim, vou fazer esse circuito que tem lugares interessantes de trocas e de pensamento, que também a gente não enlouquece com o conhecimento, com a cultura, com a arte, com a psicanálise, com o conhecimento, a gente, a psicanálise, a gente leva a psicanálise pras pessoas no cotidiano, sem dúvida, pra não ficar preso tanto num, eu gosto da palavra ciência, né, ter ciência de, poder intelectar, poder, mundo intelectual, científico, mas sem o excesso de um cientificismo que tira esse sujeito, exatamente. Esses três vídeos foram muito bons, parabéns, tenho interesse em aprofundar os saberes em psicanálise. Olha que interessante, ó, muito, viva a psicanálise! Então, ó, eu vou, essa, qual o tema de hoje da live? É, é a nossa live do nosso curso, a semana da clínica na prática, e também do nosso curso futuro, sobre casos clínicos que a gente tá abrindo agora. E vai abrir oficialmente as inscrições amanhã, segunda-feira, fica atento. Mas assim, deixa eu, vocês podem também fazer perguntas mais específicas. É, eu vou, colocar uma aqui, ó, boa tarde, Maria. Essas perguntas que foram chegando de vários canais e pode, é, é possível passar o link pra acessar informações pro curso? Sim, como eu falei, amanhã, gente, amanhã, calma, tá chegando, ó. É, mas vamos, um pouquinho, algumas perguntas foram chegando pelas, né, pelos comentários do YouTube, pelos grupos de WhatsApp, se você não se inscreveu, tem o link aqui, entra lá. É, e aí tem uma questão interessante que é a seguinte, boa tarde, Maria, como se constitui a personalidade e a identidade do sujeito? Olha só, gente, que interessante aqui, tem dois conceitos nessa mesma pergunta. Então, já vou, é, ó, deixa eu só repetir aqui, Maria, é, esse curso é voltado só pra profissionais? Falei lá no comecinho. Eu diria que é voltado pra todo aquele que quer saber da psique e quer analitizar, psicoanálise, analitizar, escutar, entender o que que é a estrutura subjetiva e seus rateios, né, por isso que eu escolhi essa questão aqui pra começar, porque é básico como se constitui a personalidade e a identidade do sujeito. Esses dois conceitos, eles são curiosos, por quê? Porque talvez a gente hoje não trabalhe exatamente só um conceito de identidade, nem de personalidade, por quê? Persona, vocês lembram, vem do grego máscara, e a gente teve a psicologia lá do 19, do 20, eu mesmo, na faculdade, a gente tem, né, o curso teorias da personalidade, tem livros, psicologia da personalidade, um, dois, três, quatro, e assim, é aquele curso que se faz vários semestres, então, é um conceito chave, mas, assim, é como se a gente, com a psicanálise, a gente ultrapassasse um pouco essa ideia da persona e da máscara e de estruturas de personalidade que seriam fixas. Então, a gente pode falar de estruturas clínicas que a gente vai aprofundar no nosso curso, a gente pode falar de formas de sofrimento, de sintomas, formas de gozo, só que não necessariamente numa forma de pensar uma personalidade estanque, congelável, que ela está formada e a minha personalidade assim, como se fosse signos do zodíaco, né, então, acho que é interessante a gente poder ultrapassar e complexificar o conceito de persona e de personalidade, portanto, e ver como é que é a posição do sujeito e é isso que a gente discutiu no nosso curso e vai discutir no curso mais amplo, assim como o conceito de identidade. Por quê? Porque isso tem a ver com o idêntico. O que é a identidade? Qual é a minha identidade? Então, até a identidade sexual, para provocar um pouco aqui, a gente já está também tornando isso mais complicado. Por quê? Porque tem uma ideia de que a gente não é idêntico a gente mesmo. Lembra aquela discussão Parmênides, Heráclito, lá com os gregos? A gente se transforma e a gente é formado a partir de identificações. Sim, há profundos processos identificatórios inconscientes e é isso que uma análise vai desvendar. A gente vai escutando, ah, então tá, minha mãe me convidou a ocupar essa posição e eu comprei essa proposta. Eu me identifiquei aqui com o lugar de filhinho preferido da mamãe e minha vida inteira está construída em não me deixar arrancar do lugar de filho predileto do olhar maravilhado da mãe. Isso, né, é uma posição. Te custa, te dá trabalho, te exige coisas, tem prós e contras. Então, as identificações são importantes. As identificações do processo de sexuação também, lembra, a sexuação tem a ver com o complexo edípico, que é a grande pergunta. Qual é essa diferença sexual? como é que é isso? Como é que é? Quem tem e quem não tem, aí surge o conceito de falo, que não é o pênis. Lembra disso? Também tem muita pergunta sobre isso, conceito de falo. Já vou pegar aqui um gancho, né? O falo é a ideia de um objeto que traria completude para esse sujeito. Ou seja, não é. Não é o pênis. é simplesmente uma metáfora, uma representação do que poderia ser uma completude. Então, não é exatamente isso que o homem é fálico, a mulher é castrada. Não. Todos somos castrados, né? E todos giramos em torno de uma ideia de um falo simbólico e imaginário. Então, gente, o jogo fálico, ter ou não ter, perguntas sobre a completude, a falta e o desejo, isso é básico. Isso vai ser um módulo do nosso curso também. Isso é muito importante. Olha aqui, ó. Falo ou não falo? Ser ou não ser? Falar ou não falar? Falo ou não falo? Esse jogo de palavras que a gente trabalha bastante com a fala analítica, a clínica e o falo. É bem aí mesmo. É bem esse deslocamento, essa metonima, esse escorregamento. É isso mesmo, né? Qual a posição da falta no desejo? Fundamental, estrutural. Sem falta não tem desejo. Por isso que quando você tá embotado, se você se traz muita angústia à falta, você não consegue desejar. Você tá num lugar de paralisação, às vezes de depressão, às vezes de vontade de morrer, porque você não se autoriza aquele buraco pra você falar nossa, quero ir atrás, né? Cenourinha. Vamos lá, vamos lá. Olha, o objeto causa do desejo, como diria Lacan, o objeto a. Uma outra pergunta aqui, além de falta, falo, desejo, completude, castração, toda essa dinâmica que a gente acabou de falar, uma outra linha é uma pergunta sobre o gozo. Olha só, comente melhor sobre o gozo. Eu sou o Antônio. Achei muito boa essa estrutura. Eu vou ler aqui, ó, pra não perder. Qual a diferença, Maria, do narcisismo, conceito de Freud, e esse narcisismo que todos falam por aí, tipo, meu pai é narcisista, ou, né, aquela transtorno, até virou um transtorno, da mãe narcisista, né? Vamos guardar. Deixa eu falar de gozo e narcisismo. Então, olha só, gozo é um dos conceitos mais interessantes, mais práticos, ele dá prática clínica, ele é fundamental quando você saca, quando você começa a ficar mais claro o que que é isso e como manejar isso, você dá um up na própria clínica e na própria vida, né, na vida e nas relações que a gente estabelece. Por isso que eu digo, as pessoas perguntam, mas esse é um curso pra me ajudar profissionalmente? Sem dúvida, mas não só, porque pode ser no trabalho, pode ser na família, pode ser com você mesmo, então, assim, eu entendo que, claro, quem trabalha com isso e pra quem pratica clínica, psicanalítica, médica, enfim, terapeuta, fisioterapias, relação com o outro, advogado, dentista, mas isso tá em qualquer elo psíquico, é laço social, como diria Lacan, né, no seminário 17, dos discursos, os quatro discursos, como é que é, discurso do mestre, da universidade, da histérica, do analista, como é que a gente faz laço social? Como é que a gente coloca o outro num lugar de sujeito, de objeto? Como é que a gente goza em cima do outro? O gozo tem a ver com além do princípio do prazer, como diria Freud, né, o nome do texto do Freud, quando ele percebeu que não era tão simples como ele mesmo tinha achado 20 anos antes, que a gente estaria sob dois princípios do funcionamento mental, esse era o título do texto do Freud, lá atrás, os dois princípios do funcionamento mental seriam quais? Princípio do prazer, que é busca do prazer, fuga do desprazer, e uma vez que isso não dá, porque não funciona, né, gente? O eu não é puro prazer, o não eu é puro desprazer, isso é uma regressão subjetiva, isso é até um processo de formação do eu que tem a ver com a base até das psicoses, ou sei o bom, sei o mal, como diria Melanie Klein, ou as religiões, ou o bem contra o mal, eu sou o Deus, você é o demônio, e todas essas divisões estanques. Aí a gente quebra isso, esse puro princípio do prazer, né, eu prazer, não eu desprazer, e a gente complica essa história e passa pro princípio da realidade, princípio da realidade, fala, opa, peraí, então o eu tem prazer e desprazer, o não eu tem prazer e desprazer, ah, tá, complicou, vai ser sempre assim? Vai, vamos lá, né, gente? É isso, a vida é ela mesma. E aí, o Freud falou, opa, não é só isso, aí complica de novo no segundo eixo da espiral, quando ele diz, mas tem coisa que é desprazerosa que eu vou atrás. Então é a busca do desprazer, olha só que interessante, lembra que eu tinha dito? O princípio do prazer é busca do prazer e fuga do desprazer, o Freud complica, ele cruza isso, ele observa que clinicamente a gente sim faz o que? busca do desprazer, repetição, grande conceito, Lacan também, Seminário 11, um dos quatro conceitos fundamentais da psicanálise, repetição. Então, lembra que eu falei recordar, repetir e elaborar? E quando não se elabora? E quando só repete, repete na pulsão de morte, no gozo, né, então, gozo, pulsão de morte, repetição, desprazer é por aí esse campo. Isso é muito importante clinicamente. É isso que a gente vai escutar por trás das narrativas e das queixas e das demandas de um analisante. Pra que a gente vá, né, Maria, por que a gente brocha quando o profissional... Ops! Foi pra eu... Essa pergunta de brochar, né, enfim, é interessante isso. O que que a gente tá tenso, tá teso, tá com desejo e de repente a gente, né, brochar, destesar. Como é que o desejo se aloca e se desaloca? Pergunta do milhão, né? Isso é muito interessante. Olha aqui, ó. É... Outra pergunta também muito recorrente. É... Eu vou... Eu vou fazer uma, mas tem várias do mesmo tipo. Vocês vão captar aqui, ó. Transtorno bipolar é genético? E a epigenética? Muitos comentários também sobre a epigenética e a genética, porque a gente abordou isso na nossa semana da Clínica na Prática. E a gente vai aprofundar também. Que isso é muito importante na psicanálise. Essa pergunta sobre, né, como se diz aqui em inglês, é a nature versus a nurture. Ou, em português também, natureza e cultura. Ou os naturalistas e os culturalistas. Será que o que a gente é tem a ver com o código genético que veio, né? É uma informação já cifrada. Ou tem a ver com a nossa experiência, as narrativas, os discursos, o complexo de édipas, as identificações, tudo aquilo que a gente está discutindo hoje. Eu diria, gente, que a gente é um nó, uma faixa, um nó de moébios, ou uma faixa, uma faixa de moébios, ou um nó por romeano. Eu juntei, né? Vocês viram que eu mesma fiz um lápis. Juntei essas duas estruturas. Pode ser uma garrafa de Klein também. As figuras da topologia, né? As formas topológicas que o Lacan trabalhou. Vocês lembram disso, né? A topologia é um campo da matemática com essas figuras e a gente vê esse formato. Então, assim, tem o real do corpo, tem o real da biologia, da bioquímica e do DNA, da proteína, do gene. Mas lembra, o gene é a possibilidade de, mesmo o gene, ele está sob o ambiente, ele está sob as identificações, as narrativas, as palavras, as vivências, as situações. Ou seja, a gente se deixa penetrar pelo simbólico. O simbólico modo real. Simbólico imaginário real. Esse é o nó por romeano. Então, é essa discussão de RSI que está aqui nessa grande interrogação sobre a genética. Então, o gene é a possibilidade de acordo com a vida, com a situação, pelo jeito, mesmo assim, para você desenvolver ou não uma doença física. O jeito de comer, o jeito de dormir, de lidar com as emoções, de respirar, de se movimentar, de meditar. Muitas perguntas sobre meditação. O jeito de estar numa posição mais confortável para viver. Tudo isso pode ajudar o desabrochar do gene, a expressão do gene ou a supressão do gene. normalmente esses os termos que os biólogos, os médicos, os cientistas usam. Como a gente vai mobilizar esses conteúdos e essas informações que estão aqui. Assim como as nossas identificações, assim como os nossos pontos, os nós, para a gente poder elaborar e não precisar ficar preso nos traumas, nos pontos nodais traumáticos, os nódulos difíceis de elaborar, de atravessar da nossa história ou a gente vai seguindo a vida. Maria, sou admiradora do seu trabalho, lembrei da intervenção a tempo, enfim. Ó, gente, já é aqui 6h34 para vocês. Essa live, eu poderia ficar aqui horas, é um tema muito importante, muito relevante, mas eu vou fechar aqui com as questões, com outras perguntas que aparecem muito aqui também, que é o seguinte, que dia da semana será o curso? Muitas perguntas sobre isso. Sempre a gente faz cursos de psicanálise segundas e quartas. Então, vão ser 16 aulas, sempre a gente libera segunda e quarta. só que vai ficar sempre gravado e você vai ter sempre acesso. Então, você pode ver quando for melhor. Elas são liberadas esse horário, assim como as nossas aulas da semana da clínica na prática, você pode ver agora, pode ver hoje. Pode assistir quando quiser, quando puder. Onde faço inscrição? Cadê o link? Não tô achando o link. Muitas perguntas até hoje e agora que amanhã às sete horas da manhã você vai receber no seu e-mail no grupo de WhatsApp que você tá inscrito o link da página de inscrição com todos esses detalhes. A equipe tá preparando isso e já vai soltar amanhã às sete da manhã. Uma pergunta também muito comum. O curso vai ter certificado? Sim. O curso tem certificado. Sim. Como ajudar pacientes privados da liberdade? Como psicóloga dou o meu melhor, mas tem sido desafiador. Maria, você poderia fazer uma aula sobre esse tema? Eu tenho relido o Foucault. A psicanálise, enfim, tem grande diálogo com o Foucault, com as instituições, com os aprisionamentos dos corpos, com o biopoder, com a biopolítica. É como se a psicanálise fosse na contramão desse biopoder, porque ela quer justamente deixar fluir as palavras e os corpos. Parodiando o mesmo Foucault, as palavras, as coisas, os corpos e os significantes para fazer girar, fazer girar os símbolos que a gente tá aqui. Bom, então, gente, olha, essa também vai ficar gravada? Sim, essa daqui vai ficar gravada. A gente já vai, né, já vai ficar gravada agora já, porque aqui no Instagram já sobe, depois a gente vai deixar no YouTube também. Foi um prazer estar aqui de novo com vocês, a gente vai se cruzando e, enfim, fica atento aí no e-mail, no WhatsApp, se vai receber todos os links, todas as notícias. Espero que a gente continue juntos aí mais esse semestre, mais essas aulas e aprofunde esse tema, porque realmente que bom que a gente quer ser saudável, que bom que a gente quer trocar e que bom que a gente quer saber da psique, né, se a gente quer saber desse campo e o que afinal é subjetivar o mundo. então, vamos juntos, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.